É hora agora de passar vontade, né? É hora do quadro, bateu a fome e a gente vai te ensinar a fazer um prato especial para quem gosta de frutos do mar. É o camarão na mini moranga. Vamos ver. A primeira coisa que nós vamos fazer é temperar o camarão. Nós vamos deixar ele marinando no limão. Pemenda do reino, sal grosso e pimenta calabresa. Nós vamos cortar a tampa da abóbora. Vai com cuidado, hein, gente? Não é pra cortar o dedão, é só a abóbora. Por favor, vai cortando ela assim, ó. E você, vezes, corta assim, ó. Aí vai mais fácil. Nós vamos tirar esse miolo aqui e jogar fora as sementes. Não chega muito perto da casca, tá? Porque a casca, a abóbora, ela faz parte do prato. Ela não é só um pouquinho que a gente vai colocar. Nós vamos pegar o azeite. E selar por toda a abóbora. Tanto na parte interna, quanto na parte de fora, tá? Feche ela de uma forma que não vai te dificultar bem, tá? Faz o gelopinho dela mesmo. Uma hora, uma hora e quinze, mais ou menos. Um play forno bem alto. E deixa lá, vai fazer o molho, enquanto isso. Pra essa receita, eu tô usando um dente de alho, um quarto de cebola, picadinha, bem pequenininha, tá, gente? Não pode muita coisa grande, porque o nosso prato é muito delicado. Não pode atrapalhar o restante dos outros ingredientes. E nem atrapalhar o camarão. Ele e a abóbora são o rei, né? A estrela desse prato. Aqui a gente vai refogar o ar primeiro. Nós vamos cortando os tomates. Também, o tomate bem menorzinho, porque a gente vai fazer ele um molhinho do tomate, tá? Um molhinho caseiro, sem usar pelo pronto. Como a gente quer fazer um molhinho do tomate, o tomate vai ficar já no fogo, tá? Enquanto a gente termina de cortar os outros ingredientes. Uma pimenta de cheiro e uma dedo de moça. Camarão combina super com coentro. Vamos separar aqui alguns camarões bonitos. Como eu falei pra você, pega os mais bonitos, ó. Se tiverem mais inteirinho. E aqui, gente, o rabo é muito simples. Só vai puxar o rabinho. Tem cuidado pra não esfriar o camarão, como sempre. Quando o tomate estiver nesse ponto, você vai ver que ele tá dando uma queimadinha. O que a gente vai fazer? Meio copinho de água já dá, só pra cobrir o tomate. Gente, camarão é rápido, tá? Senão você vai perder o pão dele. Duas colheres de sopa, tá? De cream cheese. Também não precisa ligar o pão. Porque como já tá bem quente, ele vai derreter e vai incorporar. E vai ficar muito do gostoso. Ó lá. Vamos pôr esse pão todinho dentro do molho. Ó, cuidar tanto de sujar o prato. A tampa é lá um charme, tá? A gente não vai tampar ela. Ela só vai ficar de charme. Então pode colocar mais camarão. Põe mais um pouquinho aqui. Pega esses que estão mais bonitinhos, ó. É pra passar inveja na galera. Aquele camarão que a gente guardou com o rabinho. Ó, aquele aqui. Lindo, lindo, lindo. Aquele inteiro. É um show. E alho e coroa em cima. Para dar o verde. Pode deixar cair o prato, tá? Que é o charme do prato. E voilà. Tá pronto. Tá maravilhoso. Deixa eu experimentar, né, gente? Que eu sou filha de Deus. Eu super mereço isso daqui. Hum. Muito, muito, muito gostoso. É chique. É lindo. É gostoso. E é delicado. Que delícia. Dá super certo aquela noite que vai ser especial. Um beijo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo passando vontade na gente. Esse camarão na mini moranga, realmente, a hora do almoço, deu muita vontade. Um beijo passando. 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 Tchau.